Fala, meu aluno! Chegamos para mais uma aulinha aqui no nosso Carga Máxima dentro da Educação Fiscal, professor Luciano, e nós vamos aqui dar mais um baço rumo à nossa aprovação Você Futuro Servidor da Cefaz Pernambuco. Nós vamos agora resolver questões sobre um tema muito importante, que é o tema competência tributária. Nós vamos conhecer aqui, retomar aqui o nosso estudo, dentro da nossa sequência, nós vamos conhecer aqui as competências tributárias e a partir daí nós vamos começar o estudo dos impostos de competência da União. E a gente finaliza aqui esse bloco importante sobre os impostos de competência dos Estados. Então nossa missão aqui para as nossas próximas aulas, nossos próximos blocos, é voltar a entender, resolver questões sobre o tema competência tributária. Tema esse que nós já estudamos lá no nosso curso teórico, inclusive fizemos questões e agora nós vamos aqui só trabalhar em questões do nosso Carga Máxima, tá bom? Para quê? Para que você possa sedimentar ainda mais o conhecimento e chegar muito bem na prova. Aliás, a nossa missão vai ser fechar, acertar todas as questões de educação fiscal, tá bom? Vamos lá, pessoal, rumo à nossa posse. Aqui nós temos o tema competência tributária, tá? E aí nós vamos começar a resolver as questões sobre esse tema. A primeira questão fala assim, ó. A Constituição Federal outorga competência para as pessoas jurídicas de direito público interno. Mais uma vez, pessoas jurídicas de direito público interno, vocês já sabem, se trata da União, dos Estados, dos municípios, bem como do Distrito Federal. Pessoal, instituir impostos de acordo com o texto constitucional e com a legislação tributária nacional em vigor, compete aos municípios instituir os impostos sobre. Pessoal, nós aprendemos, nós falamos aqui sobre a competência do município. Quando se trata de imposto, não estou falando dos demais tributos, tá? Aqui a banca perguntou imposto. O imposto, os impostos que são de competência do município, só são três. Então, a gente primeiro tem que dividir assim, ó. São sete impostos de competência da União, três impostos de competência dos estados e três impostos de competência do município. Aqui a banca perguntou, em especial, quais são os impostos de competência do município. Bem fácil, tá, pessoal? São impostos de competência privativa, que só o município pode instituir. E o Distrito Federal também pode, porque ele tem competência cumulativa. Então, quais são? O IPTU, o ITBI e o ISSQN, Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU. O ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. E o ITBI, que é o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, esses três são os três impostos de competência do município, tá? Então, vamos lá. Letra A fala assim, Imposto, né, a transmissão intervivos a qualquer título por doação. Não, pessoal. Claro que não. Esse tributo aqui é o ITD. O ITD, ele é de competência dos estados. Então, já não é a letra A. Letra B. Serviços de Qualquer Natureza, ok. Inclusive, transporte intramunicipal. Intramunicipal, definidos em lei complementar. Letra C. Propriedade Predial Territorial Urbana, ok. E Rural. Não, pessoal. Rural vai gerar, né, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Esse tributo é o quê? É da União. Então, não é a letra C. Letra C também vai embora. Letra D. Transmissão a qualquer título, inclusive causa mortes, exclusivamente de bens imóveis, por natureza ou ascensão física, e os de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como a sessão de direitos e sua aquisição. Bom, os serviços de qualquer natureza, olha só, ISS, QN, né, inclusive de transporte intermunicipal. Nós estudamos que quando se tratar de serviços de transporte intermunicipal, do município A para o município B, o tributo aqui vai ser o ICMS, porque o ICMS é um tributo estadual, então já não é a letra E. É claro que vai ser a letra B. Serviços de qualquer natureza, que é o ISS, QN, inclusive, quando se tratar de serviços de transporte intramunicipal, definidos em lei complementar. A letra D está errada, transmissão, qualquer título, inclusive causa mortes, né, exclusivamente bens imóveis, está errado isso daqui, não é um tributo, até porque ele traz outros detalhes. Nosso gabarito vai ser a letra B de bola. Aqui ele está tratando o ISS, Imposto sobre Serviços, o QN de qualquer natureza, tá bom? Então nós aprendemos, pessoal, em aulas anteriores, que o ISS, QN, quando se trata de serviços de transporte, se for intramunicipal, tá, se for dentro do município, vai incidir o tributo municipal, que é o ISS. Se for intermunicipal, entre municípios, de um município A para um município B, aí já não é mais o ISS, vai ser o ICMS, porque nós estudamos lá no ICMS, que aqui vai ser um fato gerador que gera obrigação de pagar o ICMS, e não o ISS. Professor, só é competente o município para instituir o ISS? Isso. E o ISS, ele só incide em serviços de transporte intramunicipal? Beleza, dentro do município, intramunicipal. Então cuidado com essa expressãozinha aqui, ó, que eu vou até chamar a atenção aqui, colocar um marca-texto, é intramunicipal, tá, pessoal? Tem que aparecer isso aqui na prova de vocês. Letra B de bola é o gabarito da nossa primeira questão. Vamos lá aqui ver a nossa segunda questão, que fala assim, ó, a Constituição Federal de 88, né, ela estabelece que o Brasil é uma república federativa formada pela União Dissolúvia dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, e na parte que trata a tributação e do orçamento, determina as competências tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Conforme é referida a Constituição, são tributos que podem ser instituídos pela União. Pessoal, quais são os tributos de competência da União? Você já tem que lembrar que são sete. Eu tenho os extras fiscais, né, como nós já vimos, o IE, o IE, o IPI, o IOF, tá? Aqui eu já tenho quatro, imposto de importação, de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, o IOF. Ainda temos aqui o ITR, nós temos o IGF, tá bom? E nós temos o IR. O ITR, imposto territorial rural, o imposto sobre grandes fortunas e o imposto de renda. Esses são os sete impostos, tá, pessoal? São os sete impostos que a Constituição entregou para a União. Então, é isso que a banca está pedindo para a gente, tá? Vamos lá. Só que aqui ele está falando tributos, tá? Ó, tributos. Então, além desses impostos, eu posso colocar aqui quem para a União? Eu posso colocar as contribuições de melhoria, que são tributos de competência comum. Eu posso colocar as taxas. Eu posso colocar aqui também os empréstimos compulsórios. Tudo isso aqui são tributos da União, tá, galera? Os empréstimos compulsórios só a União pode instituir competência privativa, tá bom? Vamos lá. Imposto sobre operações de crédito. Ó, operações de crédito. Repare que aqui ele está se reportando ao IOF, tá? Lembra que nós falamos que o IOF vai ser o imposto da União que incide sobre operações de crédito, de câmbio, tá? Então, ali vai ser o IOF. Então, aqui ele fala imposto sobre operações de crédito, contribuição de melhoria, contribuição de melhoria, contribuição para o custeio de iluminação pública. Opa, já está errado, pessoal. É importante que vocês saibam a distribuição de todos os impostos, tá? E também das outras espécies tributárias. Nós aprendemos que aqui a contribuição de iluminação pública é a COSIP, tá, pessoal? E a COSIP vai ser um tributo de competência do município, não é da União. Então, já deixa a letra A fora. Nós aprendemos que a contribuição de custeio para serviço de iluminação pública é um tributo do município. É um tributo de competência municipal. Então, a União não pode, os estados, o DF pode porque tem competência cumulativa, ok? Então, aqui já está errado porque já ficou aqui, ó, para trás a letra A. Vamos ver aqui a letra B de bola. Imposto sobre renda. Nós falamos aqui, tá aqui, ó, o IR. Imposto sobre importação de produtos estrangeiros e o imposto sobre grandes fortunas. Opa, falou aqui do IR, falou do II e falou do IGF. Beleza, parece o gabarito, tá bom? Parece não. É o nosso gabarito. Aqui é a competência da União, tá? Competência da União, conforme nós colocamos aqui em cima. Bora ver por que que não é a letra C. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Essa daqui também é da União, né? A CID. A contribuição de melhoria também. Imposto sobre propriedades territoriais urbanas. Opa, IPTU, né, pessoal? Imposto sobre propriedades territoriais urbanas. O IPTU é do município, ok? O IPTU é um tributo, é um imposto municipal. Então, já deixa a letra C também incorreta. Letra D. Taxa do serviço de polícia de fronteira, contribuição previdenciária, imposto sobre renda, imposto sobre propriedade de veículos automotores. Opa, aqui ele falou IPVA. O imposto de propriedade de veículos automotores é um tributo estadual, o que deixa a letra D errada. Taxa de expedição de certidões, sim, porque taxa é um tributo de competência comum. Taxa de vírus de lance também. Imposto sobre produtos industrializados também, né? O imposto sobre propriedade territorial urbana. O único erro aqui, aqui também. O IPTU é um tributo o quê? Municipal. A letra E também ficou errada. Gabarito vai ser a letra B de bola, tá? Olha como é importante o candidato saber a distribuição das competências. Recapitulando. Taxa é um tributo de competência comum. Pode ser instituída por os quatro entes da federação. Contribuição de melhoria é da mesma forma. É um tributo de competência comum, porque pode ser instituído por qualquer ente da federação. A COZIP vai ser um tributo somente do município. Aí você vai para os impostos. 7 impostos da União, 3 impostos dos estados e 3 impostos do município. Os estados, o ITD, nós temos o IPVA e também nós temos ITD, IPVA e o ICMS. Nos municípios, nós temos o IPTU, o ITBI e o ISS. Beleza? E para a União, nós temos, como nós já vimos, o II, IE, IOF, GR, TR, né? O IR, que é o Imposto de Renda. Esses sete são os impostos da União Federal. Contribuições previdenciárias, União. Contribuições sociais, União. Contribuições do regime previdenciário federal, a União, tá bom? Então, vocês têm que saber essa distribuição de competência, porque vai cair na prova. Vocês vão se deparar com isso na prova, tá? E nós estamos trabalhando aqui nas questões, estou explicando para vocês novamente, voltando. E quem pegou lá o curso normal, o curso regular, aprendeu, porque está tudo bonitinho e aqui nós estamos completando aqui com o nosso carga máxima, tá bom? Beleza, superados isso, vamos lá. Vamos embora, questão de número 3, na tela para vocês aí, ó. De acordo com a Constituição Federal, os municípios têm competência para a instituição da forma da lei. Ó, município, contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Sim, galera, né? A COSIP, né, contribuição de custeio para o serviço de iluminação pública. Beleza, sim. O ITBI, imposto que incide sobre transmissão, é, cadê? Imposto que incide sobre transmissão de quaisquer bens, é título oneroso. É, IPVA, que incide, que incide, cadê? Que incide sobre propriedade de quaisquer veículos licenciados no município, IPVA. O IPTU, que incide sobre propriedade de transmissão de bens imóveis. O ITCMD, que incide sobre transmissão de quaisquer bens ocorridos dentro do limite municipal. E aí, pessoal, o que é que vocês marcariam nessa questão? Então, vamos lá, contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, a COSIP. E aí, a COSIP, sim, galera, é um tributo de competência do município, perfeito, só do município. Só o município pode fazer isso. Agora, o ITBI, imposto sobre transmissão de bens imóveis, né, bens imóveis. O que é que está errado aqui? O imposto que incide sobre transmissão de quaisquer bens. Pessoal, se fala bens imóveis, não são de quaisquer bens. Deixou essa questão errada. A letra B de bola não é. Letra C. O IPVA, você nem continua, porque o IPVA vai ser um tributo de quem? Do Estado. Ele está pedindo que a gente assinale o tributo do município. Então, IPVA já fica errado. O IPTU, né, o IPTU que incide sobre a propriedade e a transmissão de bens imóveis. Somente a propriedade, tá, pessoal? A transmissão de bens imóveis vai ser o ITBI, tá bom? Que é um tributo do município. Do município, quais são os impostos, os impostos municipais? Ó, IPTU, ITBI e ISS. IPTU, ITBI e ISS. Então, já fica errado aqui. Então, a letra D também já vai embora. E o ITSMD ou ITD, tá? O ITD, tanto faz, é um tributo do Estado. É um tributo estadual. Logo, não é o nosso gabarito. Letra A. Mais uma questão que cobrou o quê? A competência dos tributos municipais, tá? Falou em município, a banca, ela vai trazer para a gente aí a COSIP, né? Ela vai trazer para a gente os três impostos, IPTU, ITBI e o ISS, QN, ISS como queiram. E aí ela vai misturar, ela vai colocar atributos, por exemplo, dos Estados e PVA, como vocês viram aqui, tá bom? Então, contribuição, contribuição de custeio para a alienação pública é do município, COSIP, tá bom? Fechando isso, você acerta qualquer questão. As taxas, tributo de competência comum, podem ser instituídos pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, ok? Além das taxas, nós temos as contribuições de melhorias, que é um tributo também vinculado, como nós já estudamos, tá? Contribuição de melhoria também, que vai ser um tributo aí de competência dos municípios também. Não só dos municípios, mas também como a União, os Estados, enfim, também tributo de competência comum. Ok, vamos embora. Questão 3 superando, vamos agora para a questão número 4. Questão 4 fala assim, de acordo com a Constituição Federal, tanto os Estados como os municípios brasileiros têm competência para instituir. Agora aqui, ele já está falando sobre os tributos estaduais e os municípios. Ele começa a letrar já errando aqui, ó, empréstimos compulsórios. Não, pessoal, o empréstimo compulsório é um tributo da União, com o aval da União. Nada a ver isso aqui, ó. Empréstimo compulsório é um tributo da União, nada com os Estados e tampouco os municípios. Então, a letra A, ela já fica fora, porque não é gabarito. Imposto sobre propriedade territorial rural urbana. Ok, aqui é um tributo municipal. Contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Beleza, tributo municipal. Taxas pela utilização efetiva ou potencial do serviço público específico divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Aqui é um tributo municipal e também, como é competência comum, os Estados também podem instituir. Beleza, parece o gabarito. Vamos ver aqui a letra C. Taxas em razão do serviço de poder de política. Polícia, melhor dizendo, sim. Realmente tributo, competência comum. Contribuições de melhoria também, decorrente de obra pública. Contribuição cobrada dos seus servidores por custeio e benefícios destes do regime previdenciário de caráter contributivo e solidário. Beleza. Tributos interestaduais, intermunicipais com a finalidade de limitar tráfego de pessoas. Não pode limitar tráfego de pessoas. A letra D está absurdamente errada. Ok. Imposto sobre transmissão causa morte, doações e TD. Contribuição de melhoria. Taxas em razão do exercício do poder de polícia. Empréstimos compulsórios. Não pode, porque empréstimos compulsórios é um tributo da União. Não tem esse negócio de aval. E aí, ficou o quê? Ele está pedindo o quê? Entre a letra B e a letra C. Bora procurar o erro aqui da letra B? Vamos lá. Ele fala que, ó, de acordo com a Constituição Federal, tantos estados, tantos estados como os municípios poderão instituir. Então, ele quer um tributo que tanto o estado como o município pode. Nesse caso da letra B de bola, nesse caso da letra B de bola aqui, o IPTU, ele não pode ser instituído pelo estado, ele só pode ser instituído pelo município. Beleza? Por quê? Porque aqui é um tributo de competência privativa do município. Ok? E aqui, quando eu falo dos serviços, né? Cadê? Cadê? Das taxas. Quando eu falo das taxas, contribuição para o costeiro de serviço de iluminação pública, é um outro tributo que só pertence ao município. Não pertence tanto aos estados como também aos municípios. Então, a letra B vai embora porque ele trouxe tributos que são separados. Agora, as taxas, galera, as taxas, elas são serviços, elas são tributos de competência. Anote aí, comum. Competência comum. Além dos tributos de competência comum, além das taxas, nós temos aquela contribuição. Aquela contribuição cobrada dos seus servidores. Também o município pode criar, né? Quando você for servidor, por exemplo, do Estado do Pernambuco, da CFAES, você vai pagar a contribuição de custeio da sua previdência. A contribuição para custeio do regime previdenciário do servidor, também chamada de regime próprio. Essa contribuição, tá certo? Ela pode ser instituída pelo município, lá no município, como também pode ser instituída pelos estados, como também pode ser instituída pela União, lá na União, 8.112, que vai regulamentar e também vai prever essa contribuição para custeio do regime previdenciário. Então, a letra C é o gabarito. Por quê? Porque tanto as taxas como as contribuições dos regimes próprios dos entes federados são tributos que tanto os municípios como os estados também podem instituir. Então, a letra C é o nosso gabarito. A letra C é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilão? Resolvido. Vamos ver aqui a questão de número 5. Fala assim, ó. Considerando-se as competências tributárias previstas na Constituição Federal, é autorizada, vamos lá, a União Instituição de Impostos sobre Produtos Industrializados. Beleza. Realmente, o IPI, Impostos sobre Produtos Industrializados, é um tributo da competência da União. Beleza. Letra B. Aos estados e ao Distrito Federal, é uma instituição de imposto sobre operações de câmbio. Opa! Operações de câmbio, pessoal, já vai ser o IOF. O IOF é um tributo de quem? Da União Federal. Então, já não cabe aos estados e nem ao DF. Letra C. A União, a instituição de impostos sobre propriedade de veículo automotor. IPVA. Pessoal, IPVA é um tributo de quem? Dos estados. Não pertence à União. Por isso é que está errada a letra C. Letra D. Aos municípios, a instituição de imposto sobre circulação de mercadorias. É o ICMS. O ICMS é um tributo de quem? Dos estados e não dos municípios. Fica errado. Letra E. Aos estados e ao Distrito Federal, é uma instituição de imposto sobre grandes fortunas. O IGF é um tributo de competência da União. Não pertence à competência aqui dos estados. Aqui é da União. Beleza. Então, claro, o nosso gabarito vai ser a letra A. A de aprovado, né, pessoal? Nós temos aqui a letra A, que é o imposto que incêndio sobre produtos industrializados é um tributo de competência, sim, da União. Então, quinta questão, letra A. Questão excelente, questão que mais uma vez cobra a distribuição de competência. Não tem jeito. Você vai ter que aprender a distribuição de competência, sobretudo dos impostos, tá? Vocês terão que saber tudo sobre os impostos e, sobretudo, ICMS. Quem faz carreira fiscal no âmbito dos estados, CFAES, Pernambuco, não importa o estado, tem que dominar ICMS por dois motivos. O primeiro, que é o tributo de maior, né, de maior envergadura em termos de recolhimento por parte do estado. E segundo, que vai ser a ferramenta de trabalho daquele que presta serviço no âmbito da CFAES, Secretaria de Fazenda dos Estados. Então, você vai trabalhar diretamente, diariamente, sempre, sempre, sempre com ICMS. Ok? Então, nada mais correto do que o examinador cobrar algo que vai ser objeto de trabalho para aquele servidor público, tá? E, claro, não tem sido diferente. A gente observa também nas provas anteriores. Sempre é cobrado mais questões focadas no ICMS. Claro que você tem que saber os impostos da União, dos estados, tem que saber as competências e aí vai englobar também os municípios, tá? Então, você vai precisar saber, ter conhecimento dessas matérias para que você possa se dar muito bem na prova de direito tributário, que o edital chamou educação fiscal. Beleza? Superamos isso. Vamos lá. Vamos para mais uma questão. Questão 6, pessoal. Questão 6 fala assim, ó. O Código Tributário Nacional, título 2, do livro 1º, trata-se de competência tributária de acordo com estas regras. E aí, galera? Competência tributária, mais uma vez, o tema competência tributária muito quente, muito cobrado nas provas. E vamos lá. Letra A, a competência dos municípios para legislar concorrentemente sobre IPVA, opa, já está errado, né, pessoal? IPVA. IPVA não é um tributo de competência do município. Nós falamos que é um tributo de competência o quê? Estadual. Então, a letra A, ela já vai embora. Não é o nosso gabarito. Letra B, competência dos municípios para legislar concorrentemente sobre IPVA. Opa, também já ficou errado, tá bom? O aluno que domina a competência, ele já matava aqui essas duas questões. A terceira também, ó, ficou meio de graça. Competência dos municípios para legislar concorrentemente sobre IPVA. Nós sabemos que imposto sobre propriedade de veículo automotor no tributo estadual. Aumentaram as chances. Por quê? Porque ele, sabendo que o IPVA é do Estado, ele tem 50% de acertar, né, aqui porque fica entre a letra D e a letra E. Então, vamos lá. De acordo com a competência para legislar sobre ITR, será dos municípios. Aqui ele já também deixou errado, porque ITR pertence à União, tá, galera? Nada a ver os municípios, ITR é um tributo da União. O não exercício da competência tributária dos municípios para instituir ITBI não oferece à União nem aos Estados em que eles estão localizados a competência para instituir o referido imposto. Beleza. O imposto sobre transferência, né, transmissão de bens imóveis, que é o ITBI, ele é um imposto do município, pessoal, do município. E o não exercício da competência tributária, ou seja, se o município não institui aquele tributo, que é o ITBI, no âmbito da sua municipalidade, se ele se mantém omisso, parado, inerte, não autoriza os Estados e tampouco a União a legislar, a criar, a instituir o ITBI. Então a omissão de um ente da federação não autoriza que um outro ente viole aquela regra de competência, ou ele invada a competência do colega. Não pode. Então repara que, novamente, aqui a nossa questão, ó, ela fala que o não exercício da competência tributária dos municípios para instituir o ITBI não difere à União, não defere à União, nem aos Estados em que eles estão localizados, a competência para instituir o referido imposto. Beleza. Por quê? Porque aqui é um tributo do município e ninguém mexe. Se o município não institui, se o município não institui, eu não tenho nada a ver. A competência é do município, que não pode a União chegar e criar o ITBI ou o Estado sob o argumento ou fundamento de que a União não legislou. Então a nossa letra E aqui é o nosso gabarito. Beleza? Vamos ver aqui a questão de número 7. De acordo com a Constituição Federal, o Distrito Federal pode instituir tributos de competência tanto estadual como do município. Olha aí, galera. Sim, nós aprendemos que o Distrito Federal tem o que chamamos de competência, anote isso, cumulativa. Porque o Distrito Federal, ele cumula as competências dos Estados e as competências do município. Se a gente pegar os impostos, o Distrito Federal, ele pode instituir o IPTU, o ITBI e o ISS do município e o IPVA, o ITD e o ICMS dos Estados, porque ele vai alcançar. Ele é o primo rico da federação. O Distrito Federal, ele tributa tanto os tributos estaduais como municipais, porque ele tem o que chamamos de competência cumulativa. Cumulativa. O DF, ele tributa nas competências tanto estadual como municipais. Em razão disso, essa pessoa jurídica de direito público poderá instituir o ICMS sobre a prestação de serviços de transporte intramunicipal, intermunicipal e de comunicação. Pessoal, o ICMS, ele não recai sobre serviço intramunicipal. Dentro do município, aqui, eu acabei de falar para vocês, vai ser o ISSQN. ISSQN sobre serviço de transporte intramunicipal, ok, intermunicipal não. Intermunicipal e de comunicação são fatos geradores que vão incidir o ICMS. O ICMS deixou errado. Agora, imposto sobre a prestação de serviços, transporte intramunicipal, porque aqui vai incidir o ISSQN, e intermunicipal e ICMS. Sim, pode, porque um é municipal e o outro vai ser estadual. Beleza? Então, letra C é o nosso gabarito. O ICMS sobre a prestação de serviços intramunicipal. O intramunicipal não incide ICMS, é o ISS. ICMS, a prestação de serviços de comunicação e o ICMSQN sobre a prestação de serviços de transporte intramunicipal, intermunicipal não, somente intramunicipal. Beleza? Então, está errada a minha letra E. Letra C é o gabarito da nossa questão, beleza? Letra C, questão resolvida. Letra C, porque ele pediu, né, a competência do Distrito Federal vai ser do ISS e do ICMS, um municipal e outro estadual. E, claro, lembrando que o ICMS vai incidir sobre transporte intermunicipal, não intramunicipal. Se for intramunicipal, é o ISS. Transporte dentro do município é o ISS. Transporte de um município para outro vai ser ICMS. Transporte interestadual de um estado para outro vai ser ICMS. E do serviço de comunicação vai ser o ICMS. Beleza? Então, letra C é o gabarito da nossa questão, tá? Eu me despeço por aqui. Te encontro sem mais delongas no nosso próximo bloco. Vamos lá, pessoal. Abraço. Valeu.